Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje a Epic Games lançou a atualização da versão 16.50 e assim como eles anunciaram ontem, com essa atualização uma queridinha dos fãs volta do cofre. A gente vai ter áreas maiores para explorar no modo salve o mundo e também gastar muito as barras de ouro com a próxima semana selvagem que chega na quinta-feira, dia 3 de junho. Então já deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar para os primeiros vazamentos e novidades da atualização. Bom, essa foi uma das atualizações mais rápidas a serem liberadas pela Epic Games. Alguns minutos depois dos servidores ficarem offline, a atualização já foi liberada em todas as plataformas. No PC a gente teve, como salve o mundo, 1.5 GB de atualização. Os primeiros vazamentos foram algumas dessas skins que vocês veem aqui na tela. A gente vai estar recebendo uma nova skin chamada Kiara, Guardiã dos Hermos Inexplorados. A gente tem outra skin aqui, num estilo Starter Pack, mas que não é, que é a Atacante Espartana. Um a um, os inimigos dela caem. A gente também vai receber uma nova skin aqui chamada Dizzy, ninguém vai se meter com ela. Outra skin, dessa vez masculina, o Reparador, quando tudo precisa ser refeito. A gente também vai estar recebendo uma versão masculina da robôzinha do Salve o Mundo, que é o Lokbo, um robô procurando seu lugar no mundo. Assim como de costume, a gente sempre recebe uma versão alternativa para a última skin do passe de batalha, que dessa vez é o Imortal do Pináculo, com a descrição dizendo o Pesadelo Final do Pináculo. E além disso também, a skin da Fortnite Champion Series dessa temporada, a Campeã. Algumas coisas precisam ser conquistadas. Basicamente, essas foram as skins atualizadas ou inseridas no jogo com essa atualização. Junto também com o estilo humano da Tsuki, que depois da última atualização teve o seu estilo vazado através de um bug que aconteceu, no qual a skin da Tsuki ficava completamente branca. Esse daqui é o estilo humano dela e deve estar sendo liberado aí para todos que já tem a skin da Tsuki, logo depois que os servidores ficarem online novamente. Agora, outros vazamentos relacionados a essa atualização. Esse daqui é o minimapa do jogo, pelo que dá para perceber, pelo menos eu olhando assim esse minimapa, não vejo nenhuma mudança significativa ocorrida aí. Se você notou algum detalhe, comenta aqui embaixo para mim, nos comentários, eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. Outros vazamentos também. A gente recebeu três novos itens consumíveis. Um deles, um pacote de baterias. O segundo, uma resina. E o terceiro, um barril de pólvora. Talvez, isso possivelmente tenha relação com os itens que a gente pode vir a craftar no futuro. Da mesma forma que agora a gente tem, por exemplo, ossos e partes mecânicas, esses daí são alguns dos itens que a gente pode utilizar na próxima temporada. A Epic Games também informou que uma queridinha dos jogadores estaria retornando do cofre junto com essa atualização. E aquele dia a qual a Epic Games se referia são as pistolas duplas, mesmo porque a gente tem desafios relacionados a ela nessa semana aí do passe. A gente também recebeu dois novos emotes, que são no formato de carrinhos. Lembrando que o emote do trenzinho, pelo que parece, pode ser feito em conjunto com outros jogadores, aumentando a quantidade de vagões no trem. E o segundo emote que a gente recebeu, que também pode ser utilizado enquanto você se move, é esse emote aqui no mini carrinho. E basicamente, esses foram os vazamentos relacionados a skins. Lembrando que a mulher gato clássica também, pelo que parece, vai retornar muito em breve para a loja de itens do jogo. A gente também recebeu duas novas telas de carregamento, uma delas mostrando a nova skin da Cuddle Team Leader. Essa tela de carregamento é o último bônus do clube Fortnite, mostrando, pelo que parece, a Cuddle Team Leader retornando à ilha do Battle Royale após as modificações que ela fez, tanto na sua roupa quanto na sua picareta. A gente vê aí várias skins ao redor dela e as silhuetas de algumas outras skins. Então, essa tela de carregamento é a última recompensa bônus do clube. Possivelmente, essa skin da Cuddle Team Leader deve ser a skin do clube Fortnite vindo para a gente aí no mês de junho. Não está confirmado, mas é uma grande possibilidade que isso aconteça. Agora, para a melhor parte do vídeo. Vazamentos relacionados ao evento final dessa temporada. E assiste esse vídeo até o fim, porque já foram vazados os sons desse evento ao vivo que vai acontecer dentro do jogo. Esse evento relacionado aos desafios que tem em relação com a próxima temporada. Bom, a gente vai estar recebendo uma série de desafios, chamado desafios do prenúncio, relacionados com a temática da próxima temporada. E, pelo que parece, a temática pode ser, sim, futurista e pode ter relação com alienígenas. Isso por quê? Bom, antes de tudo, a Epic Games atualizou os desafios do prenúncio, já com todos os itens que a gente tem que encontrar dentro da ilha. Por exemplo, a gente tem aqui, nessa sequência, os desafios do prenúncio. Consertar telescópios danificados que já se encontram dentro do jogo e você pode ver todos eles no modo replay. Você precisa investigar um helicóptero preto caído. Esse daqui é o modelo em 3D do helicóptero preto que vai estar caído em algum lugar do mapa e você vai precisar encontrar. Na terceira tarefa do prenúncio, você precisa utilizar o rádio. Esse daqui é o rádio que você precisa encontrar nesse desafio. E você também tem o desafio de colocar placas de aviso no círculo de plantação e destruir TVs assustadoras. Essa daqui, possivelmente, é a imagem que vai aparecer nas TVs que você precisa destruir. E, além disso também, a gente pode ver aí que essa é uma skin de um alienígena. Uma skin com uma anteninha, uma nave alienígena atrás e alguns corações em volta. Detalhe, pelo que parece, nas mesmas TVs ou em todas as TVs da ilha, a gente também vai receber uma espécie de contagem regressiva, contando quatro dias antes de algum evento acontecer. Possivelmente, o evento deve ser a temporada 7 do capítulo 2. Então, esses daí são alguns apenas dos vazamentos relacionados a isso. Bom, continuando. Relacionado a esses desafios aí do evento prenúncio e final da temporada, a gente vai ter três personagens principais envolvidos. Um deles é um personagem do Salve o Mundo, o Denis. A gente também vai ter um novo personagem chamado Mary e um terceiro chamado Turk. A Mary é uma que está investigando a aparição de OVNIs. Objetos voadores não identificados, basicamente, naves extraterrestres na ilha do jogo. E existem desafios relacionados a isso e sons que já foram vazados. Eu vou colocar aqui pra vocês um pouquinho dos sons relacionados aos sons que os alienígenas vão estar fazendo dentro da ilha do Battle Royale. Se você não quiser ouvir, basta avançar esse vídeo aqui em 15 segundos a partir de agora. Então, como vocês viram, vão ter sons de alienígenas na ilha em algum momento. E além disso também, pelo que parece, esses alienígenas vão poder estar abduzindo os jogadores na ilha. Ou seja, puxando os jogadores da ilha pras suas naves. E essa daqui é uma animação que mostra como a gente vai ficar caso uma nave abduzir a gente. Não tá confirmado se as naves vão abduzir todos os jogadores, ou isso é apenas um movimento específico que talvez seja utilizado em um ponto específico do mapa. Mas independente de como a Epic Games vai utilizar isso daí, tudo indica que vai ser algo muito bacana acontecendo. Alienígenas no jogo, naves alienígenas. Quem sabe isso também mostra pra gente já um possível tema pra próxima temporada. E já há muito tempo algumas pessoas pedem tema alienígena ou extraterrestre pra alguma temporada do jogo. E nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou colocar pra vocês mais detalhes a respeito disso e vazamentos também. E antes de eu colocar os sons relacionados ao evento que foi vazado, algum último detalhe. A gente vai estar recebendo um novo emote da série ícones relacionado a TikToker Bella Part. Esse emote possivelmente vai estar sendo liberado pra gente bastante em breve na loja de itens dos próximos dias. Isso ainda possivelmente nessa temporada. E junto com essa atualização também, a gente recebeu novos desafios da NBA, dessa vez relacionados ao modo criativo. Os desafios vão te conceder 150 mil pontos de experiência. E você vai precisar visitar a central criativa NBA, jogar uma partida de invasão da quadra, coletar moedas no modo invasão da quadra, no modo criativo, e concluir todos os desafios e jogo cruzado. Bom, se eu comentei sobre algum desafio aqui nesse vídeo, não se preocupe, eu vou fazer um vídeo específico pra vocês mostrando como resolver cada um desses desafios. Tanto da NBA, quanto o prenúncio e desafios do passe de batalha, tá bom? E agora eu vou deixar tocando pra vocês todos os sons vazados relacionados ao evento final dessa temporada, que tá na forma de desafios pro prenúncio. Lembrando, os sons a seguir são sim spoilers. E comenta aqui embaixo pra mim enquanto isso, o que você tá achando de cada um desses sons. Bom, então essas daí foram todas as últimas novidades e vazamentos acontecendo dentro do jogo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Lembrando também que se você gosta do meu trabalho, você pode sempre utilizar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Você não gasta absolutamente nada por isso e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!